Sete horas e vinte e dois minutos e agora o assunto é o Sergipão 2024, a bola vai rolar nesta quarta rodada do Campeonato Sergipano. É hoje, hein? Às oito horas e quinze da noite, o Dragão, o líder do Dragão, é que está aí, ó, o Dragão vai enfrentar o Falcon. O jogo vai ser na Arena Batistão. Ontem, o grupo do Falcon realizou o último treino para tentar vencer o time do Confiança e ficar numa posição melhor da tabela de classificação do Campeonato Sergipano. Atualmente, o Carcará, que é o Falcon, ocupa a sexta colocação com quatro pontos ganhos. A equipe vem motivada após a primeira vitória da competição sobre o Olímpico. É, portanto, espera hoje à noite vencer o Dragão do bairro Industrial. O jogo vai ser no Batistão. Já o Confiança, já o Confiança espera conquistar a quarta vitória seguida e seguir na liderança isolada com 100% de aproveitamento. O Dragão está com nove pontos, três vitórias em três jogos. Após a vitória sobre o Carmópolis, o Confiança teve apenas dois dias de preparação para o jogo contra o Falcon. Ontem à tarde, o grupo realizou o último treino lá no estádio Sabino Ribeiro. O técnico Paulo Massaro comandou trabalhos táticos, técnicos de bola parada, trabalhos ofensivos, defensivos, enfim. Os jogadores também disputaram o famoso rachão. No início da noite, já entraram em regime de concentração. O lateral direito júnior fala sobre a importância do jogo de hoje. Confira aí. A parte importante é que acho que a gente ganhando, a gente dispara de vez na liderança dos campeonatos. É um time que eu conheço bem, joguei contra eles no ano passado. Um time bom, muito bem treinado. E espero que o Batista tenha lotado, né? A torcida do Dragão, a torcida inteira do Confiança esteja presente para a gente fazer um belo jogo. Olha, então, só reforçando, Confiança e Falcon jogam hoje às 8h15 da noite na Arena Batistão. E ainda falando sobre Confiança, o clube anuncia que o atacante Lucas é o novo reforço do clube para a sequência da temporada. O jogador tem 23 anos, chegou por empréstimo junto ao Matsumato Yamaga. É isso? É do Japão? É esse o nome? Eu não sei falar japonês. Sergipano de Ilha das Flores. Lucas foi revelado pelo Atlético Gloriense. Teve uma passagem de destaque no Lagarto em 2022, marcando 9 gols em 14 partidas. Boa sorte aí para ele.